Vocês têm ideia por que que Ofiúcus não faz parte dos signos do Zodíaco? E vocês sabem quem foi Ofiúcus? Quem foi Esculápios? E vocês sabiam que a mulher de Apolo traiu ele duas vezes enquanto estava grávida dele? Não? Então vem comigo! Ofiúcus é uma das 48 constelações gregas listadas por Ptolomeu no Almagesto, que representa um homem com uma serpente enrolada em volta de sua cintura. Ele segura a cabeça da serpente em uma mão esquerda e sua cauda com sua mão direita. A serpente é representada por uma constelação separada, a Serpens. Ofiúcus, ou Serpentário, segura a serpente com as duas mãos, conforme mostrado no Atlas Coelestes de John Flamstead, de 1729. Serpens é a única constelação que é dividida em duas partes. Ofiúcus aparenta estar pisando no escorpião com seu pé esquerdo. O grupo de estrelas em forma de V, acima da cauda da serpente, próximo ao ombro direito de Ofiúcus, já foi parte da antiga e obsoleta constelação de Taurus Ponyatov. A linha tracejada que atravessa os pés de Ofiúcus é o caminho do Sol, a linha da Eclítica. Os gregos o identificavam como Asclepius, o deus da medicina. Asclepius, em latim. Asclepius era filho de Apolos e Corones, embora alguns digam que sua mãe era Arsinoe. A lenda conta que Corones traíra Apolo duas vezes, dormindo com um mortal, Isis, enquanto estava grávida de Apolo. Um corvo contou as más notícias para Apolo, mas ao invés de recompensar o corvo, ele foi amaldiçoado por Apolo e tornou-se um pássaro agourento. Em uma explosão de fúria, Apolo atingiu Corones com uma flecha. Ao invés de ver seu filho morrer com ela, Apolo retirou o bebê do útero de sua mãe, enquanto as chamas da pira funeral a consumiam, e levou o bebê para Ciron, o sábio centauro, que também está representado no céu. Ciron criou Asclepius como seu próprio filho, o ensinando a arte da cura e da caça. Asclepius tornou-se tão habilidoso na medicina que ele podia não apenas salvar vidas, mas também ressuscitar os mortos. Em uma ocasião, em Creta, Glauco, o filho do rei Minos, caiu em um jarro de mel, enquanto brincava e se afogou. Enquanto Asclepius observava o corpo de Glaucus, uma serpente aproximou-se dele. Ele, então, matou a serpente com seu cajado. Em seguida, outra serpente veio com uma erva em sua boca e a colocou no corpo da serpente morta, o que magicamente a trouxe de volta à vida. Asclepius pegou a mesma erva e a colocou no corpo de Glaucus, que também ressuscitou. Por conta desse incidente, Ophiucos é mostrado segurando uma serpente, a qual se tornou o símbolo da cura, pelo fato de que a serpente troca de pele a cada ano, aparentemente renascendo. É um símbolo, né? Há outras versões dessa lenda, incluindo Atena e a própria Medusa. Na descrição do vídeo, há um longo texto contando essa lenda, em inglês, infelizmente. Ophiucos foi excluída do Zodíaco, embora faça parte dele, com o Sol passando por ela no mês de dezembro, muito embora a constelação seja às vezes referida como sendo a 13ª constelação do Zodíaco, Inclusive, devido à moderna divisão das constelações, o Sol passa mais tempo em Ophiucos do que em Escorpião, nessa época do ano. Porém, como o ano tem apenas 12 meses, por conta do horóscopo, essa constelação foi excluída, ainda no tempo em que a astrologia e a astronomia andavam de mãos dadas. Na cabeça de Ophiucos está a sua mais brilhante estrela de segunda magnitude, Alfa Ophiucos, chamada de Hazalhag, palavra de origem árabe significando a cabeça do colecionador de serpentes. Beta Ophiucos é chamada de Sebaurai, o árabe para o cão-pastor, já que os árabes visualizavam o cão-pastor nas estrelas de Ophiucos. Ptolomeu, o alma gestos, colocou Beta Ophiucos no ombro direito de Ophiucos, junto com Gama. O ombro esquerdo é marcado pelas estrelas Iota e Capta Ophiucos. No link da descrição, vocês ainda encontrarão a versão chinesa dessa constelação, que é rica em lendas e histórias, assim como os vários nomes de suas estrelas de acordo com cada povo. Bom, gente, essa era a lenda que eu queria contar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. se gostaram, deixem um like, avisem para os seus amigos, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí Amém. Amém.